Então vamo falar do vídeo Isto correu um bocado mal Como é que eu saio daqui agora fuck 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 Sup dudes ai pera Sup dudes o meu nome é Wente e sejam bem vindos a mais um video desta video O jogo chama-se Plague Inc, muitos de vocês mandam a pedir para jogar este jogo Custa 15 euros, meu! Porra! 15 euros por uma porra de um jogo sobre infectar o mundo Pago 5 euros e já pego uma constipação lá fora Foi descoberta uma nova doença Ai que bonitinho, olha a doencinha, está tudo bem contigo? Ah... Eu não estou a perceber nada Chamar o nosso vírus Punheta Eu estou mesmo a imaginar O vírus punheta está a atacar as pessoas Oh não! Bem-vindo! Tu és uma nova bactéria Para ganhar, tu precisas de evoluir e espalhar-te pelo mundo inteiro Para desvastar todos os humanos na praga Foda-se Escolhe um país para começar a tua praga Hmm... Portugal! Anda cá Portugal, sua filhada SPAIN? O QUÊ?! Isto não é SPAIN, MEU BURRO DE MÉ Isto é PORTUGAL Punheta begins in Spain Punheta infetou o seu primeiro humano Imagina o que é, tipo, um gajo estar assim, boa na boa De repente... What the fuck?! Ok, hmmm... Tenho que ficar à espera supostamente que apareçam coisas para ter os pontos de ADN Para poder evoluir depois da doença Olha aqui Toda a gente aqui a bater punheta Oh Portugal, Portugal aqui Toda a gente a bater punheta já Na Península Ibérica era com o vírus da punheta A medicina em Espanha está a atrasar a infecção Filhos da... Preciso de evoluir? Mas como eu preciso de ADN? Eu preciso de ADN? A punheta começa a espalhar-se Eu vou-me cagar a rir sem-me-cler isto Ah, ok, está aqui Preciso de insetos INSETOS, INSETOS Evolui, evolui para insetos Oh, meu Deus A punheta vai conseguir Olha aí a punheta tão linda Tem mesmo ar de pila, meu Não sei porquê Temos que esperar que apareçam... Já lembro, eu tocou Tu... Tu tiveste sucesso em evoluir a punheta Yes, evolui a punheta Agora ao invés de ser três vezes rápida É dez vezes rápida Eu não sei Vamos esperar Ih, olha tanto avião aqui Meu Deus O que é isto? São barcos, meu Pensa, o que é que aconteceria na vida real? Vamos ter que ir evoluindo mais O que é que se pode evoluir? O que é que se pode evoluir? Aqui, posso... Oh, aqui pode ser Ah, por... Ah, isto... Ah, punheta Ah, sintomas, sintomas Ah, ok, podemos escolher os sintomas Afeta, afeta o... Oh, por beijos Por beijos A punheta vai evoluir por beijos Agora pensava que era só por mão Mas pronto Caraca, Espanha Espanha tem quantos infectados? Não, não diz Como é que se evolui a punheta? Vai ser por... Não, pera, transmissão Ainda não se pode Vai, vai afetar também o... O sei lá Isto é muito... Ah, é pele irritada Ok, pode ser pele irritada Overview, olha a punheta ali tão linda, meu Também se pode escolher habilidades para a punheta, meu Isto é um paraíso da punheta, meu E agora? The fuck, migo? Ah, yes! Yes.ADN Ok, vamos começar a evoluir esta aposta toda Vai dar sintomas de... De quê? De... Yeah, ok Vai foder os órgãos todos A punheta já tem... Oh, 112 infectados Oh, yeah Transmissão Tem que também coisar a transmissão, meu Este jogo é muito stressante Ai, caraca, eu estou a ficar muito, muito stressado com este jogo Eu só quero evoluir Eu só quero que a punheta evolua Eu só quero que a punheta vai se transmitir através de ratos agora Ou de bombos Só que são 13 pontos de ADN, meu Não há aqui nada que custe só... Olha, 8 Bolinha Yes Evolui Oh, meu Deus Agora... Devolve Não, 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 não Oh, meu Deus, agora a Espanha está quase toda infectada Não, continua Punheta infects hundreds Yes, a punheta infectou centenas Oh, é igual a punheta está a crescer tão rápido Eu pareço uma mãe com o filho A punheta cresce e a mãe fica Meu Deus Ah, ok Bem, isto está, isto está, se está a desenvolver-se muito devagarinho, meu Mas há que a punheta se... Ah, estou a ganhar mais Sintomas Ah, pulmão Vai para o pulmão, cara Como é que se evolui noutros estados, meu Isto tem que se, isto tem que se, isto... Olha aqui, já está mais, já está mais Festival de amor na Espanha Agora eu vou ter que evoluir o beijo Agora sim vou ter que evoluir o beijo Toma que transmissou através do beijo, não era? Oh, oh, não Eu sei que vi aqui uma coisa que era através do beijo É isto Isto precisa de sete pontos de ADN Oh, meu, porra E agora? Aparece coisinha... Laranja para eu poder carregar Anda lá A punheta infectou... Bué de gente, meu Toda a gente bate a punheta... Toça Yeah, meu Yeah, 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 yeah Este aqui, este aqui O que é que se pode fazer mais na transmissão com seis pontos de ADN? Este aqui tem que ser, tipo, tem que ser mesmo por incê... Mais bolinhas... Que laranja, meu Obrigado Ok, agora vamos aos sintomas E vamos evoluir... Uh... Infectivity increased Ok, está fixe Meu Deus, agora é que as pessoas vão todas borrar o mundo Torine... Yes! A punheta foi mutada Olha aí, agora tenho mais punhetas Mais amigas punhetas É... Eu não meti habilidade nenhuma, meu Estou a cagar um bocado nas habilidades Este jogo é muito estressante, meu 20 mil pessoas no mundo estão infectadas com a punheta Eu pensava que era mais Acho que toda a gente bate a punheta Mas eu acho que vou dizer muitas vezes punheta neste vídeo Oh! Spreads to UK! Olha aqui a linhazinha e tudo Yes! Yes! Finalmente! Vamos agora adicionar sintomas Yes! 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 Ok, para todos os climas Deixa eu ver as notícias Punheta não fez nada Olha aqui isto Yes, meu Agora eu estou a ganhar bué pontos Porque quando isto... Olha aí! A punheta está a crescer muito rápido A punheta A punheta Olha aqui a punheta tão linda, meu Sintomas, sintomas, sintomas Sim, isto, isto por espirros Por espirros Vamos precisar de 10 pontos de ADN 10 pontos de ADN 7 pontos O que é que eu posso fazer com 7 pontos? Habilidades Com 7 pontos Não se pode fazer nada E transmissão Com 7 pontos Também não Ah, este ainda não evoluí Não, mas eu quero mais Eu quero meter aquele Eu quero meter aquele Só preciso de mais um Só preciso de mais um Olha aqui isto Está a infectar-se lentamente As bolinhas Olha aí, está a espalhar-se bué, meu 4 milhões de infectados na Espanha 4 milhões de infectados A punheta está a infectar mais países Controla onde vai para evoluir transmissão No menu das doenças Ih, caralho Isto até tem menu das doenças Sintomas Ah, era isto, era isto, era isto Meu Deus, agora com o espirro Ah, meu Deus Espalhou-se Espalhou-se para 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 Tuberculoses Isto é maior que a tuberculose Espalhou-se para os Estados Unidos, meu Oh, meu Deus A punheta está a crescer tão bem Olha a Espanha, meu Espanha está cada vez a ficar mais infectada Um doutor em Espanha encontrou uma nova doença Que foi chamada punheta, meu Parece ser harmless Mas pode ser investigada Ok, estou-me a cagar Se pode ser investigada Eu quero é que mate Quero que a punheta mate Porque bater à punheta é pecado 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 Ah, urr Já a punheta está a crescer fixe A punheta está a crescer muito bem Está muito bem, já a punheta A Espanha está a trabalhar numa cura Oh, não está, não Não está, não Aparece lá Aparece lá que eu já vos digo O que é que vai ter a cura ou não Já, é isto Eu preciso de doze Preciso de doze Para causar os antibióticos Porque ele está a encontrar uma cura Punheta Awareness Day Dia da causa da punheta Para levantar a cena Não sei Preciso mais um bocadinho Mais um bocadinho A Espanha está toda infectada Oh, yes Oh, yes Olha agora, olha agora Bombas E agora, maninho Ih, caraca A Espanha está toda vermelha, meu Espanha e Portugal Aqui diz só Espanha Mas é Portugal também Filhos da... Ainda não gastaram dinheiro em pesquisas O jogo é muito tipo Ah, estou curtindo o é, meu Estou a infectar novos países Olha os países que eu estou a infectar A punheta está a crescer tão rapidamente Sintomas, sintomas Vamos evoluir para... Yes, ok, ok Este Caroças A punheta está a mim morreria interna Oh, meu Deus A punheta não A punheta sim, quero dizer Não, não Olha A punheta está a se tornar assustadora Porque começa a matar pessoas A punheta mata pessoas A punheta A primeira morte A punheta matou A punheta matou A punheta matou Oh Oh A Espanha está a coisar os aeroportos Por tipo, 57 milhões de pessoas Olha agora Na porcaria da Rússia Também está a ser infectado Oh, meu Deus Isto está a se espalhar mais do que eu estava a pensar Infecta o tumor Isto é muito... Isto é muito... Isto é muito... Isto é muito... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só cresceu muita coisa Vai ser transmissão por aqui E pela água Pela água Não, agora vamos aos sintomas E vamos dar o sintoma de... Sintoma de... É este Oh, meu Deus Oh, meu Deus Mais cacida Mais cacida A punheta está a ser mais coisa cacida É muita coisa A punheta está a matar muito rapidamente Como é que a punheta mata assim tanto? Habilidades Oh, meu Deus Habilidades Isso Sim, sim Oh, meu Deus O mundo está a ficar cada vez mais infectado E eu estou tão feliz Meu, sinto-me Estou no controle do mundo Já vou comer, mãe Já vou Ai, caralho 31 pontos de ADN Meu Deus Isto está a crescer muito rápido Isso Fatal O que é que eu apanhei? É muita coisa a crescer Parece a minha pica A Alemanha está infectada A França está infectada Meu Deus A punheta é letal, pessoal A punheta é letal Nunca mais façam Brinquem com a punheta Ai, caralho Matou mais que a peste negra Matou mais que a peste negra Evolui, evolui Evolui tudo Novas estatísticas mostram que a punheta já matou 120 milhões Porquê, meu? O mundo já está 8% infectado Caraças, meu A Espanha já está morta, meu Olha para o mundo Está tão vermelho, meu Começou tão lindinho Matou mais que a varicela, meu Ai, caralho Olha para isto, meu Holy shit A África está toda, está toda morta, meu Olha como é que ela já está Ih, caralho Agora tem patas, meu Agora a punheta tem pata Ai Ganhei 91 pontos da ADE Lutar a cura Temos que lutar a cura, meu Transmissão De água Ih, caralho Olha o mundo Quanto do mundo está morto? 16% do mundo está morto Ai, caralho A França está Meu Deus A França está a tentar combater a punheta, meu A melhor maneira de combater a punheta é com uma pussy A cura é pussy A cura é pussy Canadá Canadá a lutar contra a punheta 25 O quê? A cura para a punheta Na, 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 na 32% já estão mortos Ok Eu tenho que carregar nas bolinhas Mas nunca mais apareceram bolinhas Meu Deus Está a caixa de cura ao caralho Oh, meu Deus Olha para isto, olha para isto Olha para isto Morreram todos Estamos quase a conseguir dominar o mundo com a punheta A punheta devia conseguir dominar o mundo Está tudo infectado Já está tudo Menos a Iceland e a Greenland No mundo Só há 287 pessoas saudáveis Que devem ser aqui Já estão a começar a ficar infectados Lel Ah, preciso mais 25 Preciso mais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Apple Soft Ai, Cure Estão a inventar um Ai, Cura Ai, Cura Olha para isto E, caralho Ficou tudo Já foram todos Já morreram todos Olha para isto O mundo está a acabar O Egipto está numa anarquia Por causa da punheta Dudes Pussy Pussy é co... Já não há pessoas saudáveis No mundo Ha, 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 ha E, caraças Oh, my God A punheta está a ficar muito forte A punheta está a ficar muito forte Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isto está a descer muito rápido 4 milhões O mundo não vai conseguir encontrar cura a tempo A punheta vai ficar no... No topo Pessoal Falta pouco Falta pouco Falta pouco Toda a gente morreu no mundo Mãe? A minha mãe? Mãe? Tá, tá na boa A minha mãe sobreviveu Pessoal Este foi o vídeo Eu gostei muito deste jogo Espero que vocês também tenham gostado do vídeo Foi muito tenso Foi muito tenso Se gostaram do vídeo, pessoal Não se esqueçam de deixar um like Comentem Sobre o que acharam E essas cenas todas Que vocês já sabem fazer O meu nome é o Andy Beijo na próxima Peace Tchau